E finalmente, um lançamento muito aguardado, chegou, Huawei Watch Fit 3, eu lembro quando lançou o 2, um lançamento muito legal, e a gente ficou bastante tempo esperando o 3, e agora ele está disponível, finalmente, e vamos ver o que tem de interessante e se vale a pena já comprar. Sem enrolação, bora lá. Então está aí um grande lançamento da Huawei, Huawei Watch Fit 3, na descrição tem os links de compra, tem também os links dos meus grupos no Telegram, WhatsApp com promoções em smartwatch, além do link do meu novo canal, se você não conhece, dá uma olhada lá. Esse aqui é aquele smartwatch aguardado há muito tempo, eu estou na guarda dele há muito tempo mesmo, a mesma coisa foi para o Xiaomi Watch 2 Pro, e finalmente a Huawei lançou esse novo smartwatch, que está parecendo basicamente um Apple Watch da Huawei. pessoalmente gostei bastante, achei bem interessante, ficou muito bonito, muito completo, e bem competitivo no geral, já vou explicar tudo isso. Só lembrando que na descrição tem o link do meu Instagram, lá todo dia tem stories aqui com ofertas exclusivas, então vale a pena participar, e também os mini reviews de smartwatches, smartwatches, então você tem aí um resuminho ali de cada smartwatches, tem comparativos também, então se você não segue, vale a pena, tem link aí embaixo. Sobre poder comprar esse novo smartwatch, o que acontece, comprando na China o preço fica extremamente absurdo, fica muito caro, não faz sentido. A opção no momento é comprar no Mercado Livre, foi o lugar que eu comprei, o bacana é que lançou lá na China e já está disponível aqui no Brasil no Mercado Livre, achei isso fantástico. E o mais legal é que é vendido oficialmente pela Huawei aqui no Mercado Livre. Então eu paguei mais ou menos esse 920, algo assim, e já está um pouco mais barato, 899, tem um cupom de 44 reais aqui, eu não sei se vai aparecer para todo mundo esse cupom, mas se aparecer, melhor ainda, aí sai por 850, é um bom preço. O Huawei Fit 2, que eu trouxe para vocês, review, sei lá, quase dois anos atrás, era isso no lançamento no AliExpress, na casa de 800 reais. E tanto que ele não baixou tanto de preço, é um produto que é difícil baixar de preço, até hoje ele custa na casa de 600. Então assim, por ser um lançamento, estoque no Brasil, o preço está muito bom. Então eu vou deixar o link aí embaixo, assim como eu chegar eu trago para vocês o review detalhado e comparativos também. Outra coisa, aqui no AliExpress, como eu falei, fica inviável, porque ele custa 1.100, aí você coloca mais o imposto, dobra de preço. Então fica praticamente inviável, inviável de se comprar aqui pelo AliExpress nesse momento, pelo menos nesse smartwatch. Bom, vamos lá então mostrar para vocês tudo o que ele tem a oferecer. O bacana aqui é que é o site oficial da Huawei, então tem toda a tradução aqui, bem caprichado. É um produto muito completo, muito interessante. Eles abandonaram aquele formato que é meio diferente, que nem todo mundo gosta, que é aquele formato meio retangular. Pessoalmente eu gosto, acho um bom formato, mas eu entendo que tem muita gente que tem preconceito com esses modelos da Huawei pelo formato. Então eles decidiram adotar um formato mais tradicional, lembrando aí um Apple Watch e ficou fantástico. Ficou muito bonito, muito interessante. Começando aqui, você tem uma tela bem grande aqui, AMOLED 1.82, uma tela 60 Hz, com Always On Display, brilho automático. A coroa com o nome Huawei Watch Fit, igual os modelos mais tops, tipo o GT, que tem a escrita no botão, bem parecido mesmo. O acabamento metálico também, eu não descobri qual que é o material ainda, mas provavelmente deve ser alumínio. Então melhor do que a versão anterior, que era em plástico, microfone para chamadas, o AMOLED bem legal, com bordas bem finas. Enfim, estou bastante ansioso. Bacana que eu já comprei pelo Mercado Livre, então vai chegar rapidinho. Então esse review não vai demorar muito para sair. Bacana. Aquele destaque para algumas questões, então tudo foi otimizado, a parte de saúde, a parte de saúde física. Para quem não sabe, a Huawei é referência nisso, sensores muito bons, produtos muito bons para treino, para monitoramento da saúde. Bateria, mais ou menos aquilo que a gente tinha na versão anterior, 10 dias de bateria, então não melhorou, nem piorou. Achei que está ótimo, 10 dias para um produto como esse, é excelente. Lembrando que o Apple Watch tem um dia de duração, então está muito bom. Compatível com o iOS e Android, então é uma marca focando nos dois sistemas, que é bem interessante. Provavelmente você vai perder a função ali de responder notificações com o iOS, mas praticamente todos o Apple Watch perdem isso. Só o Apple Watch mesmo que funciona. E música provavelmente vai funcionar, porque alguns Huawei já testei, os últimos, eles tinham a compatibilidade com o iOS na parte de música. Então praticamente tudo vai funcionar com o iOS, então é uma opção bem legal para aquela pessoa que, sei lá, tem vontade de ter um Apple Watch, e aí acha muito caro. Às vezes até pode comprar, mas, sei lá, vou tirar aí 3, 4 mil para comprar um relógio, às vezes a pessoa não vê vantagem nisso. Então com 900 reais, 800 reais você compra um no mesmo estilo, e que tem muita qualidade também. Bem interessante, aqui ele dá um resumo de algumas funções, tem bastante função legal, sim, tem memória interna para músicas, assim como a versão anterior, tem suporte para apps. Provavelmente tem aí os 32 GB de memória interna, não encontrei essa informação, mas o modelo anterior era isso, então esse aqui provavelmente vai ser a mesma coisa. Aqui é bastante coisa, é bem legal. Botão vermelhão, então tem um destaque diferente para o produto. O meu eu comprei o preto, mas vocês viram no Mercado Livre ali que tem, não mostrei para vocês, mas eu vou deixar a opção também do rosa. Inclusive no mesmo veedor aqui da Huawei. Tem várias opções de cores, com também pulseiras diferentes, enfim, então eles trouxeram um negócio bem personalizável, bem diferente, bem legal. A tela é o seguinte, não é só uma tela grande, é uma tela com muita qualidade, é uma tela absurda mesmo. Normalmente a Huawei traz telas muito boas. Então você tem muito brilho, 1500 nits, isso é muito brilho. Para você ter uma noção, o Apple Watch Ultra tem 2.000 nits, mas ele custa 6.000, 7.000 ou mais. E aqui você tem um relógio de 800 reais com 1.500 nits, então está muito bom. O PPI está bem alto, está bem legal. Então assim, é uma tela que vai trazer uma qualidade realmente acima da média. E aquilo que eu falei, é uma tela a 60 Hz, muito fluida também. Estou bastante ansioso para testar esse smartwatch, realmente aparenta ser um negócio diferenciado. Um smartwatch fino e leve, realmente é isso, tá? Então, eita, realmente é isso. Então, muito legal, é uma coisa que eu gosto. E o corpo em alumínio, então eles melhoraram esse produto, que anteriormente era todo em plástico, que era um bom plástico, mas agora ficou muito melhor. Parabéns aí para Huawei, é isso que a gente espera no produto dessa faixa de preço, né? Imagina, R$ 900, R$ 900 e todo em plástico, não é legal. Então, bacana. Coroa que interage com o sistema, obviamente, né? Provavelmente vai ter também aquela vibração, né? Aquela coisa de sempre, que é bacana. Para abrir aplicações pré-definidas e pressione longamente para ativar o assistente de voz. Então, tem o assistente de pessoal também. Obviamente, não é Alexa, mas tem o assistente de pessoal. Muito bom. Muito legal. E muita watch face para baixar, personalizar. Quanto a isso, você vai estar de boa, né? Muito bem servido. Ó, que legal. Então, mostra aqui a watch face e aqui o Always On Display de cada watch face. Olha que bacana, né? Muito bem feito, muito bem resolvido. Show de bola, né? Para quem não manja muito de Huawei, tá? Uma marca absurda, né? Não vou dizer que é exatamente do mesmo tamanho da Apple, mas é tão grande quanto... Acho que assim, ficou a mesma coisa, né? Mas acho que deu para entender. É uma empresa muito grande, fabrica até carros hoje em dia. Então, a marca tem muita qualidade. Enfim, o que mais que tem aqui de interessante? Monitoramento das calorias. Olha que legal. Então, tem um gráfico ali. Como se fosse uma balança mostrando as calorias. Informações da parte alimentar. Análise nutricional. Isso aqui é diferente. Isso aqui é uma novidade bacana mesmo. Ó, análise nutricional de alto nível. Biblioteca alimentar. Bacana. Sugestões inteligentes adequadas para sim. Então, ele vai dar sugestões de treino, de atividade física. Que é uma coisa que já tinha modelos anteriores, mas foi aperfeiçoado. GPS com paracistema de posicionamento. Sem modos de atividade física. Então, bacana. O GPS, normalmente, da Huawei é muito bom. Inclusive, mostra o mapa ali na tela. O caminho, que é bem interessante. Exercícios no seu pulso. Isso aqui já tinha modelos anteriores. Então, foi mantido e melhorado também. Então, ele mostra ali os modelos de treino que você pode fazer e tal. Para você não errar o treino. Então, bem interessante. Enfim. Ó, aqui a saída de som para chamadas. Então, eles não alinharam no centro. Deixaram mais no canto aqui para deixar com o visual mais próprio. Já que o relógio é bem parecido com o Apple. Então, aqui eles deixaram um pouco mais original. Gostei. Achei interessante. Monitoramento do sono. Sono avançado, obviamente, com sono REM. Informações avançadas e bacanas. Monitoramento do tomate de tudo. Batimento, oxigênio, sono REM. Conforme manda o figurino. A parte do ciclo. Aqui os registros da sua saúde e tudo mais no app. O app excelente. O Huawei Saúde. Show de bola, que é a parte de chamadas. Como falei, quando você usa o Android, dá para responder as notificações também. A bateria tem um tamanho bom, tem uma duração boa. Está excelente. E aqui mais algumas questões. Chamadas. Alertas de tempo real. Este relógio, seu pulso, protege. E vendo alertas para itens como reuniões futuras. Chamadas recebidas. Alertas para que se levante. Ah, legal. Aquilo que falei, tem memória interna para músicas. E dá para fazer fotos de forma remota. E aqui, uma grande atualização no sistema. Que faltava na versão anterior. Você consegue personalizar muita coisa. Então, tem os cartões personalizáveis. Você consegue personalizar os menus. Tem o gestor de multitarefas. Então, mostra os apps que estão abertos no momento. Uma coisa de smartphone que está vindo agora para a smartwatch também. Tem esse assistente aqui da Huawei. Que, como falei para vocês, não é uma Alexa. Mas é uma novidade. Isso aqui realmente parece interessante. Então, a marca vem evoluindo muito na personalização do sistema. E aqui é a prova viva disso. Mais algumas questões aqui. No caso, foi testado de várias formas. É um produto que tem 5 ATM. Então, ele tem testes de queda, de temperatura. Ele não vai ter uma certificação militar. Mas ele tem uma resistência acima da média. Que é bem interessante. E aqui, o app que eu já comentei. Funciona em todos os sistemas. Que é muito bom. Aqui ele dá um resumo de algumas questões. Provavelmente, ele deve falar da memória interna aqui. O GPS. Deixa eu ver se eu acho a informação da memória interna. Não estou achando logo de cara. Mas deve estar em algum ponto aqui. Acredito que seja o 72 GB de memória interna. Que é muito bom. Enfim. Grande lançamento. Eu aguardei por muito tempo. E finalmente chegou. Gostei demais. Assim que o meu Huawei Watch Fit 3 chegar. Eu trago para vocês o review detalhado. Lembrando, na descrição tem os links. Link de compra. Links dos grupos. Novo canal. Instagram. Dá uma olhada em tudo. Fico por aqui. E até o próximo vídeo.